Amor, por que Cristo morreu por todos e nem todos se salvam? Eu vou contar pra você como é essas coisas, e para entender melhor, vamos fazer uma ilustração através de uma história. Imagine que você tem um rebanho de ovelhas, e eu estou muito interessado em comprá-las de você, mas você quer muito caro, mas eu estou tão interessado que estou disposto a pagar o preço, então lhes compro todas mesmo assim. Agora abro a porta e liberto todas elas que estavam ali presas, e chamo todas para fora me acompanhar, mas eu não levo nenhuma amarrada, afinal, eu quero que elas sejam livres para tomarem as suas próprias decisões, e seguirem o caminho que quiserem. Acho que já estou começando a entender. É isso mesmo, algumas ovelhas estão tão acostumadas naquela vida ali presas que não querem mais saírem, mesmo tendo a oportunidade de serem livres. Você sendo uma pessoa astuta, mesmo não podendo fechar a porta, mesmo assim você vai tentando iludir aquela ovelhas a permanecerem ali, como se não pudesse sair, e muitas vão se libertar e sair e me seguir, mas outras vão ficar ali até o final da sua vida, e depois serem condenadas. Assim é as pessoas que não aceitam a palavra de Jesus Cristo, mesmo Cristo chamando, elas preferem ficar lá sendo enganados pelo maligno. E como o diabo pode enganar essas pessoas? Para que elas continuem como cegos? Ou elas rejeitam Cristo de propósito? Sim, elas rejeitam Cristo de propósito, pois elas amam demais as coisas carnais, e com isso preferem fechar os olhos para a salvação que Cristo oferece, afinal, o próprio Cristo falou, que a luz veio até eles mas eles preferiram as trevas, e apesar de que ele se dirigia aos fariseus daquela época, mais é que a fariseu em todas as épocas, inclusive nos nossos dias, e como o diabo engana elas, no fundo no fundo, as pessoas são enganadas porque querem ser enganadas, pelos seus próprios desejos, carnais e sentimentos devassos, de muitas maneiras. Como vamos ler no livro de Gálatas capítulo 5, que diz assim, Porque os resultados de uma vida que se entrega à sua natureza pecaminosa são bem conhecidos, da imoralidade sexual e a sensualidade, a ânsia insaciável de prazeres carnais, também o culto a ídolos, a prática de bruxarias, inimizades, disputas, invejas, irritações, ambições egoístas, sectarismos, falsas doutrinas, críticas e ódios que trazem à morte o assassínio, bebedeiras e glutonarias, e outras coisas semelhantes, sobre as quais já vos disse, e repito, que os que as praticam e se entregam a elas nunca poderão herdar o reino de Deus.